A gente está embarcando aqui na Força Aérea Brasileira, neste momento, uma cidade de Alcântara em mais de uma rodada de conversa acerca do acordo entre o Brasil e os Estados Unidos que prevê a utilização comercial do centro de lançamento. As conversas são um nível muito bom, muito avançado. O acordo será discutido e votado no Congresso Nacional. Estamos atentos e acompanhando passo a passo desta caminhada em relação ao Estado do Maranhão e a cidade de Alcântara.